Eu vou virar a palavra e deixar a palavra trabalhar, eu não sei se eu já disse aqui, mas eu me lembro do estado de Goiás, na cidade de Iporá, que um jovem pastor, ele foi num congresso, e congresso é bom pra ter conhecimento, congresso, caravana vai, caravana vem, jovem se conhece, toca, no meio de telefone, ali começa o romance, esse jovem chegou lá, na cidade, conhecendo uma moça muito linda da igreja, e logo se apaixonou, é aquela chama incendiária, que toma conta do coração, da alma, e ele começou então agora, até o relacionamento, começou com a moça, ela aceitou namorá-lo, mas depois de três meses, telefone pra cá, telefone pra lá, ela liga e diz, não dá mais, não tem como nós namorar mais, sabe o que aconteceu? Ela entrou em desespero, ela entrou em choque, oh meu Deus do céu, ela era a moça mais perfeita da terra, e o Senhor permitiu que isso acontecesse, rapaz, o cara não pediu pra Deus pra namorar, aí depois joga a terra no meio do rolo, Deus não tem nada a ver com isso, é paixão tua, é aquilo que você arrumou, Então vai com Deus, Deus andou pra lá, não coloca a terra no meio não, aí ele chegou na igreja, e disse, pastor, eu não tô bem, pastor, o pastor disse, meu filho, o que aconteceu? Ele disse, a moça terminou comigo, ele era músico na igreja, ele deixou de tocar o instrumento, e ele disse assim, eu não tenho mais graça pra tocar na igreja, Ela terminou comigo, ele parou de orar, e ele foi 15 dias, não via a igreja, aí o pastor mandou uma comissão lá, aí o irmão chegou, rapaz, o que que tá acontecendo? Ele disse, dá pra mim, acabou, ela não tinha mais nada comigo, e Jesus, meu, era tudo que eu tinha, aí passou-se um mês, ele já não foi mais na igreja, Aí um dia de sábado, ele vai pra praça pública, e lá ele vai chorar, ele senta no banco da praça, em pleno sábado à noite, começou a chorar, Lá vem um bêbado, empriagado, orou pra ele, disse, aí moço, você tá feio, hein rapaz? E ele chorando, olhou pro bêbado, o bêbado olhou pra ele, e ele diz, rapaz, desce duas quadras, vira a direita, pega o pós com o quaternão, e desce, Eu acabei de passar lá, tá tendo o cu da igreja sembrar de Deus, fala lá, que Deus vai falar com você, ele saltou no banco, e rapaz, não pega, não dá pra recadir, eu vou pra igreja, eu vou pra igreja, eu tô na igreja, mas como, eu tô de volta, eu ouvi a palavra, eu ouvi a palavra, 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 não deixa o diabo inâncima, misturar tua mente, ouvi a palavra, deixa Deus trabalhar, através da palavra!